Olá! Você está no canal Bom Dia Beleza e eu me chamo Simone. O vídeo de hoje são comprinhas. Você está querendo saber aí as comprinhas top que eu fiz? Então me aguarde que eu já venho te mostrar. Antes de mais nada, sapeque esse like. Estou te vendo, hein? Não vai embora antes de sapecar esse like para mim. Visite o blog. O blog está reformulado agora. Foi todo reformulado. E nós falamos um pouquinho de tudo. Nem tudo que eu falo aqui ou no Instagram vai para o blog como era uma vez. E também coisas que eu falo lá no blog e de repente eu não falo aqui. Então para vocês ficarem por dentro de tudo, passem lá. E lá eu faço resenhas, faço tutoriais de produtos, falo de moda. É bem variado. E se quiser ficar pertinho de mim, Instagram. Estou lá todo dia. Todo dia post novo. Falo também sobre diversos assuntos que vai da gastronomia italiana até os passeios que eu faço aqui na Itália. Moda, beleza, maquiagem. Tudo, tudo aqui do nosso universo. Bom dia, beleza, ok? Então vamos lá. Vamos começar a mostrar aí as comprinhas que eu fiz durante esse mês. Vou começar pelos batons. Eu comprei alguns batons e agora eu os apresento para vocês. Esse daqui é da Maybelline. E é um nude. Eu estou agora na vibe dos nudes. Durante o outono e o inverno eu gosto muito de usar nude. E no verão eu gosto de cores mais intensas. Dourado, vermelho. Então agora eu estou na vibe do nude. Esse daqui é um nude. O nome dele é Bear Review. E ele é o número 177. E olha a cor, que linda. É um nude rosinha. Vou fazer um swatch dele aqui. Eu já mostrei ele para vocês lá no Instagram. Ele é bem delicado. E estou curtindo muito esse batom. Esse tom de batom. O outro que eu comprei foi esse daqui. Da L'Oreal. Olha que chique. A embalagem é muito bonita. Tem esse desenho aqui do corpo da mulher. Em rosa. E a embalagem é toda dourada. E ele também é um nude. O nome dele é Impertinent. Número 173. Da coleção Color Rich Nude Intense. Olha o desenho dele. Olha o design do batom. Lindo. É esse que eu estou usando na boca, gente. Vou aproximar aqui para vocês verem. É um nude rosinha também. Estou bem nessa vibe dos nudes rosa. E gostei também muito. Ele tem um cheirinho gostoso. Sabe? Um cheirinho de elegância. Cheirinho de elegância. Muito lindo. Muito lindo. É... Eles... Esses dois aqui custaram... É... 9,90 cada um. 9,90 euros. Tá ok? Vamos para esse outro aqui. Que é da Max Fator. Também tem uma embalagem bem bonita. Dourada. E aqui embaixo é a cor do batom. O nome dele é English Rose 090. Olha que lindo. Esse é cintilante. Também tem um desenho aqui no batom. O X da Max Fator. E eu vou fazer aqui um swatch dele também. Esse aqui, olha. Não fiz daquele outro porque está na minha boca. Eu estou mostrando para vocês, né? Mas esses dois aqui eu fiz na mão para vocês terem uma ideia. São muito bonitos. E a câmera não está registrando a beleza real deles, tá? Não está dando jus à cor dele. Principalmente esse daqui. Não está fazendo jus. Mas ele é muito bonito pessoalmente. Muito mesmo. Esse daqui foi o mais carinho. Foi 10,90 euros. Eu sempre falo euros, né? Porque a pessoa viu meu vídeo, eu falo no português e acha que é no Brasil, né? Não é. Eu vivo na Itália e a moeda aqui é euro. Comprei esse batom líquido também da Revolution. Eu estava muito curiosa para experimentar os batons da Revolution. Porque eu gosto muito dessa marca. Eu tenho sombras, paletas dessa marca. Eu gosto muito. Eu ainda não tinha experimentado os batons. Porque nem tudo você achava aqui dessa marca. Era mais comum você achar paleta. Mas agora tem de tudo, né? Tem paleta, tem sombra, tem batom, tem produtos de skin care. Então está bem variada agora a gama da Revolution. Vou fazer também uns swatches aqui para vocês. Ele é tipo um gloss, porque ele é bem brilhoso. É esse aqui, ó. Tá vendo como ele é brilhoso? Olha. Então ele parece um gloss. Ele é um batom líquido com esse efeito de molhado. Que eu também acho bem interessante. Tem um cheirinho bem delicado. É confortável nos lábios. Não é aquele tipo de batom que fica grudando, né? Eu gosto de conforto. E ele é muito confortável. E ele, pasme minha gente, custou 3,49 euro. 3,49. Agora vamos para outros tipos de produtos. Eu comprei essa... Parece uma esponjinha, mas não é. Tá vendo? Você enfia esses dois dedos aqui. E essa parte aqui, olha, é para limpar pincel. Então eu tenho um produto que eu passo nos pincéis. E passo o pincel aqui, fazendo esse movimento. E aí os pincéis ficam limpinhos, limpinhos. Eu experimentei e gostei bastante dessa proposta. Essa esponjinha custou 0,99 centavos. Comprei também essa... Como eu posso chamar isso? Lastra? Aqui na Itália é lastra, gente. Me sumiu o nome... Placa. Desculpe. Placa. Eu comprei essa placa. Não sei se a câmera está dando para pegar aí. Mas ela tem uns desenhos. Que é para a unha. Para fazer unha artística. Então tem vários tipos de desenhos aqui. E eu ainda vou testar. Vou ver se... Se ela pega bem no carimbo. Eu ainda não testei. Porque eu tenho algumas que pegam muito bem. E outras que não pegam nada. Tem desenho e tudo, mas não pega no carimbo. Então eu não sei se essa daqui é o tipo bom ou o tipo ruim. Ainda tenho que testar. Mas custou bem baratinho. Foi R$0,99. E eu comprei para experimentar. Para ver se funciona. Comprei também essas etiquetas aqui. Para fazer francesinha. Para falar a verdade. Eu já usei esse no passado. E eu não gostei muito. Mas eu usei para esmalte normal. Agora eu quero fazer o teste para esmalte semi-permanente. Que seria o esmalte em gel do Brasil. Aquele que seca com lâmpada. Então eu quero ver se funciona com esse tipo de esmalte. Eu não gostei com o esmalte normal. Que você tem que esperar secar. Justamente por isso. Você tem que esperar secar a primeira camada. Para depois colocar isso por cima. E fazer o desenho da francesinha. Então eu não gostei. Eu não tenho paciência. Eu gosto de coisa rápida. Então eu comprei para experimentar. Para ver se dá certo com o esmalte em gel. Mas como vocês podem ver. Eu estou com francesinha nas unhas. E eu fiz usando um carimbo. Carimbo que a gente usa para pegar esses desenhos. Eu coloco o esmalte branco no carimbo. E dou mesmo assim uma carimbada nas pontas das unhas. Então eu acho que ficaram bem bacanas. Pode até não estar perfeita perfeita. Tem alguma que está assim meio tortinha. Mas para a primeira vez. Eu usei pela primeira vez essa técnica. E eu achei que funcionou bastante. Com o treino. Eu acho que eu vou conseguir fazer bem retinho. Então eu não sei até que ponto vai me servir esse tipo de etiqueta. Mas está valendo. Eu comprei para experimentar. Custou também bem baratinho. Foi R$1,99. R$1,99. Outra compra que eu fiz também. Numa loja muito bacana. Que tem lá em Aste. Não tem só em Aste. Tem em Aste. Tem em Nunca Lieri. Que são cidades vizinhas aqui da minha cidade. Mas eu fui em Aste. Visitar uma amiga. E ela me levou nessa loja. Que ela gosta muito. Ela disse que tem coisas muito bacanas. Por um ótimo preço. E realmente eu constatei que é bem por aí. O precinho lá é camarada mesmo. Gente. Quem mora aqui na área. Quem mora no Piemonte. Vale a pena ir lá para conhecer. O nome da loja se chama Action. Action. E eu comprei, por exemplo. Esse rolo de Jade. Para fazer massagem no rosto. E esse rolo de Jade, gente. Exatamente igual. Não tem diferença nenhuma. Eu vi lá. Perdão. Eu vi lá na Sephora. E era assim. Exatamente igual. Com o mesmo peso tudo. Na Sephora. Estava custando 20 euros. 20. Sabem por quanto eu comprei. Esse rolo de Jade. Nessa loja Action. Adivinha aí. Estou dando um tempo para vocês pensarem. Quanto pode ter sido. Custou 1,29. 1,29. Custou esse rolo de Jade. Nessa loja. Então é para fazer. É geladinho. Sabe? É gostoso. Para fazer massagem. Aqui no pescoço. Para essas nossas. Esse. Essa área aqui do rosto. Que com a idade. tende a cair. A desabar. O contorno do rosto. É ótimo para você fazer massagem. Levantar. O pescoço também. Né? A gente aí que está em uma idade. Depois de 40. Após 40 anos. Tem que ficar muito atento aqui ao pescoço. Porque o pescoço. Ele demonstra a idade. Né minha gente? Então a gente tem que fazer. Massagem. Na testa. Tudo levantando. Sempre movimentos para cima. Né? Porque a gente quer levantar. A gente não quer abaixar. Então eu comprei para experimentar. E gostei bastante. Outro produtinho que eu não comprei. Nessa loja Action. Comprei. Na outra loja. Onde eu comprei esses outros produtos de unha. Mas eu tinha esquecido de mostrar. Que são esses potinhos. Né? Aqui estão faltando três. Não. Quatro. Porque eu peguei já. Né? Já botei uns produtos dentro. E... Para dar para uma amiga. E... Mas ele vinha cheio. Né? Então é legal esses potinhos. Porque você pode levar também para viagem. Para você não precisar levar os seus produtos inteiros. Né? Porque ocupa muito espaço. Você coloca nos potinhos e leva. Né? Ou como no meu caso. Quero dar uma amostra para alguém. De algum produto. A gente coloca aqui nos potinhos. E foi bem baratinho também. Isso daqui custou dois euros e noventa e nove. Então eu comprei. Agora vou mostrar outras coisas que eu comprei nessa loja Action. Lá de Yast. Né? Comprei esse espelho. Para fazer foto. Né? Para colocar a foto aqui. Eu até fiz uma lá no Instagram. Desse rolo de Jade. E eu coloquei aqui. Então fica chique, né gente? Olha como fica chique a foto, né? Para você colocar. Fazer os seus posts. Então eu comprei esse espelho. Olha. Ele é todo cheio de brilho. Aqui ao redor. Então dá um efeito lindo. Dá um efeito lindo na foto. E ele custou bem baratinho. Foi dois euros. Acho que dois euros e quarenta e nove. Eu tenho uma mania. Que eu chego em casa. Eu jogo fora logo. Aquele bilhetinho que a loja dá. Né? Das compras que você fez. Eu jogo fora, gente. Eu devia ter guardado. Eu guardei até outro dia. E acabei jogando fora. Porque ali eu poderia dizer para vocês o valor exato do que foi, né? Mas eu joguei fora. Mas eu me lembro que não custou nem três euros. Acho que foi dois e quarenta e nove. Dois e noventa e nove. Uma coisa assim. Bem baratinha. Essa loja é show de bola. Outra coisa bem legal também que eu comprei nessa loja. Foi isso aqui, olha. Que eu guardo os meus produtos de skin care. Então eu boto no banheiro, né? Aqui os produtos e também dá um efeito lindo, caprichado, elegante. E é todo forrado por baixo, tá vendo? E aí eu coloco os meus produtos aqui. Fica tão bonito. Já tirei uma foto lá no Instagram também. Vou deixar aqui para vocês verem. Com todos os produtos meus de skin care que eu deixo no banheiro. Então fica bem elegante. Fica bem bonito. Gostei demais disso aqui também. Ele é espelhado dentro. É um espelho. E ele custou três e quarenta e nove, gente. Três e quarenta e nove. E esse tipo de produto, se você vai numa loja assim mais, né? Chiquezinha. Ele custa assim em torno de quinze euros. Dezesseis euros. E nessa lojinha custou três e quarenta e nove. Por isso que eu digo. Essa loja é um achado. Foi um achado da minha amiga. E ela me levou lá. E eu amei também. Ainda tem mais coisa que eu comprei nessa loja. Já tem muita coisa de Natal lá. Decoração de Natal. Então olha. Olha essa bola. Que linda, gente. Todas essas que eu vou mostrar pra vocês agora. Custou noventa e nove centavos cada uma. Linda, né? Toda decorada. Olha essa aqui que escândalo, gente. De linda. Lindíssima, né? Deixa eu ver outra. Essa também. Essa meu marido gostou. A gente pegou. Essa aqui também. Branca e azul. Lindíssimas. Ai, nossa. Fiquei apaixonada. Minha amiga também comprou uma porção lá. Cada uma custou noventa e nove centavos. E agora, por último. Que eu comprei numa loja aqui perto de casa. Foi esse casaco aqui. Eu já tirei umas fotos com ele também. Vou deixar aí pra vocês verem. Ele tem essa estampa que tá muito em alta aqui na Europa, né? Em geral. Então, é um casaco que vai assim mais ou menos até a altura dos quadris. A manga é assim. Você pode desabotuar aqui. Tirar o botão e ela fica longa. Ou então, você pode usar assim, como meia manga, né? Que vem até aqui mais ou menos. Então, eu gosto bastante de usar agora no outono, né? Que tá frio, mas ainda não tá aquele frio intenso. Que a gente precisa de um casaco mais grosso. Então, eu tô usando muito. Eu gosto, acho bonito essa estampa, né? Que tá na moda agora. E ele custou 18 euros. Então, é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas, né? Do último mês. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero por vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.